Doze horas e um minutinho, você que está aí do outro lado, obrigada pela audiência. Vamos aqui que eu quero noticiar rapidamente aqui uma desaparecida. É a Rebeca Gabriele Batista Biondo. Ela desapareceu ontem, depois de uma apresentação. Essa é a foto da Rebeca, pode encher a tela, Giselle. Ela estava fazendo uma apresentação ontem na Igreja Católica Santíssima Trindade, no Japim 1. E ela era Maria, e assim que ela terminou a apresentação, ela ia à casa dela para trocar de roupa e sumiu nesse momento, não apareceu até agora. Quem souber informações da Rebeca Gabriele Batista, entre em contato pelo telefone 993-47-9602. Você está vendo aí na tela, 996-993-47-9602 e o 3237-5207. Ela está desaparecida desde ontem. Por favor, se você souber informações, entre em contato. São 12 horas e 2 minutinhos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem o Dica para você. Então, fica atento, porque você sabe que eu sempre trago dica bem legal para você. Vem aqui comigo. Eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Regina. Olha só. Eu trabalho muito tempo de pé e comecei a sentir dor, peso nas minhas pernas por causa das varizes. Foi quando eu vi a propaganda de varicel na TV. Comecei a fazer uso dos comprimidos e do creme e hoje eu não sinto mais nada. Eu não tenho mais aquela sensação de dor, de peso e o meu intestino está funcionando bem. Viu só? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme e pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Doze horas e três minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o espetáculo de Natal, Um Amor de Natal, que foi apresentado lá no Teatro Amazonas, Lágrimas de Brinquedo, o Arauto dos Brinquedos. Está gostando, né? Eu sei que está, porque é emocionante. A melhor parte é aquela que a Dorinha consegue voltar a enxergar. Vamos ver mais uma parte do espetáculo Lágrimas de Brinquedo, o Arauto dos Brinquedos. Roda aí! O rei Herodes, que era um rei cruel e sanguinário, Descorda a chegada dos três resumados, Que vem para homenagear o nascimento do novo rei. No sentido, o seu reino e seu poder ameaçados, Fiquem enfurecidos e resolvem matar Jesus, Ou qualquer menino nascido na mesma época. Cercado do seu exército, do mal e das trevas, Ele inicia a busca por todo o país. É, só o benefícios! É, só o benefícios! É, só o benefícios! Amém. 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 E não é para você. Eu só queria saber o que foi que a Doria pediu de presente para o Papai Noel no Natal. Vai ver que pediu outro coelhinho. A brincadeira de maldoso. Vocês, pessoal, estão vendo passos. Eu também. Os passos estão se aproximando da gente. Ho, ho, ho! Papai Noel! Onde está a princesa desse quartil? Papai, ela foi para o hospital, Papai Noel. Para voltar a enxergar. Ah, mas ela vai ficar boa. Não se preocupe. E dessa vez, vai poder enxergar nos próprios olhos, iluminados, os presentes que eu vou trazer. Hoje, eu vim cagar a carta que ela me escreveu. Carta? É, carta. A cartinha, né, coelhinho? Não esqueceu, foi? Ah, sim, claro, claro. A cartinha, né? Aí, amigo palhaço. Então, vamos, que a cartinha do olhinho é o Papai Noel. Tá bom? Louxa, tia ação, hein? Esta aqui é a carta. Bem cheirosinha. Esta aqui é a cartinha dela, Papai Noel. Muito obrigado. Nós precisamos de você. Quer uma linda boneca com seu carinho. Ah, de bebê. E gostaria de ganhar um lindo gato. Bem cheirosinha que não vá me arranhar. Mas seja bem carinhoso. Quero também um cachorrinho que me dê muito carinho e que adore o meu cheirinho. Mas acima desses pedidos, um é bastante especial. Mas é para o meu sim, que acho bem fenomenal. Um pedacinho de cor, um tecido bem bonito. E para que neste ano, o moço não fique aflito. Ele estava remendado. Isso não foi proposital. Eu não tinha me preparado e na pressa remendei mal, Júlio, no cursinho. E agora vou consertar com este lindo coeninho. E eu sei que ele vai adorar. Esta é a cartinha para este próximo Natal, Papai Noel. Sou, Adorim, uma menina bem legal. O bebê de Maria já estava com a nascer. Mas José não conseguia encontrar o lugar onde pudessem ficar. Todas as hospedarias estavam lotadas. Mas aí, um homem bom resolve acreditar o que estava. E ali, nasce o neném Jesus. Sua mãe o pega e o coloca numa manjedoura. Lugar onde ela serviu comida para os animais. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.